Oi, tudo bem? Aqui é da 7ª Agência Imóveis de Itanhaém. Dessa vez eu vim aqui te mostrar uma casa de esquina muito bacana. Essa casa tem os detalhes de acabamento que eu faço questão de te mostrar um por um. A começar por esse jardim. Olha só que gramado bacana. Essa casa é de esquina, ela tem um terreno bem grande e ela foi muito bem construída. E tem uns detalhes de acabamento assim muito charmosos, que eu vou te mostrar. A começar por essa varanda. Olha só que bacana essa varanda aqui na frente. O piso dela é todo de material antiderrapante, imitando pedra mineira. Tem portas-balcão. O detalhe de acabamento das paredes é tudo com textura. Foi colocado essas floreiras aqui assim nos vitrôs. Olha, é muitos detalhes para mim te mostrar. Mas vamos lá, vamos dar uma olhada. Olha que bacana esse gramado com foqueiro aqui na frente. O espaço para você pôr a rede. Ela tem um portão de entrada de alumínio. Os muros são bem altos. Depois eu vou te mostrar ela por fora. Normalmente a gente começa os vídeos mostrando a casa por fora. Dessa vez eu achei mais legal começar a mostrar os detalhes dela por dentro. Olha só que varanda bacana, né? No verãozão, para você pôr uma rede, curtir com as crianças. Aqui seria uma garagem coberta, para você estacionar os seus carros aqui tranquilamente. Aqui seria um quintal íntimo, né? Um quintal da casa que você pode usar até como jardim de inverno, de repente. Ela tem um designer bem bacana essa casa. É bem diferenciado, ó. O telhado dela é bem diferente. Ela ficou com esse quintal aqui no meio da casa. Que dá para você curtir ela no inverno, no verão e em qualquer época do ano. E tem bastante varanda, né? Olha, o canteirinho. Aqui tem uma ducha de praia. Olha só o capricho na concepção dessa ducha de praia. Essa eu faço questão de mostrar. Olha só que bacana. Bem diferente, né? Aqui nós estamos a cerca de 100 metros da praia, do balneário Bopiranga. Uma área com bastante moradores, bastante residências. Na avenida principal tem todo tipo de comércio. Bom, essa casa tem umas 5 portas de entrada. Vamos começar por essa daqui. Aqui seria uma sala de jantar. Fica entre a cozinha e a sala de estar. Muito bacana, né? Tem esse balcão com balaústres aqui separando os ambientes. Ó, aqui seria uma sala de estar. Pra você bater aquele papo com os amigos, colocar a conversa em dia, reunir a família. Ali tem o local pra você colocar a televisão. Também pra assistir a novela, né? Aqui seria um outro ambiente. É uma casa charmosa e com bastante espaço. Pra você aproveitar ela do jeito que você achar melhor. Olha só que bacana esses detalhes de decoração. As paredes são todas revestidas de textura. Aí ela colocou essa faixa de madeira. E essa cerâmica. Realmente teve muito bom gosto, né? Ficou um acabamento bem bacana, bem diferenciado. A mistura de cores, assim... O dono da casa gosta bastante de decoração. Espero que você goste também. Ó, com esse pé direito alto. E com esse revestimento de madeira, né? Ficou bem aconchegante. Tanto no verão como no inverno. É uma casa que dá pra curtir bastante. Ó, aqui a cozinha tem essas prateleiras. Eu adoro cozinha americana, assim, com prateleira. Ó, aqui tem armários embutidos, né? Pra você guardar os seus apetrechos aí de cozinha. Aqui tem uma janela colonial, bem ampla. Ali tem espaço pro fogão. Pra geladeira. É uma cozinha bem prática. Ó, esse revestimento cerâmico eles colocaram na casa toda. É que dependendo do ambiente, eles mudaram a cor da textura. Aqui no ambiente mais íntimo, né? Já é uma textura mais clara. Mas dá uma olhada no charme dessa tomada, gente. Olha, o que a criatividade não faz, né? Não precisa muita coisa pra você ser feliz. Olha só, que bacana. Aqui seria o banheiro social. Tudo com box de vidro. Iluminação em LED. Banheiro num tamanho bom. As portas internas são todas de madeira maciça. Ó, aqui seria um dormitório bem amplo. Olha, tem uma cama de casal. Tem um beliche, um guarda-roupa. Mais uma cômoda. E ainda sobrou bastante espaço. Uma janela colonial em ar. Dá bastante ventilação ao ambiente. Ó, só porque eu falei o vento tá batendo, ó. Não tá combinado não, viu? Aconteceu sem querer. Vamos lá dar uma olhada na suíte, então? Ó, aqui é uma suíte num tamanho bom. Aqui também tem um box de vidro. Vidro temperado, né? De ótima qualidade. Aqui seria mais uma porta que sai pra varanda. E vamos dar uma olhada lá no fundo. Essa casa tem uma edícula nos fundos. Ela tem dois portões de carro, dois portões sociais. Então, dá pra você colocar carro tanto na frente como nos fundos. Ó, aqui entrando por esse portão de carro, tem todo esse espaço aqui de estacionamento. Que, de repente, se você quiser, você pode pôr uma piscina, tirar esse gramado. Enfim, aí vai da sua criatividade pra personalizar a casa de acordo com o seu gosto. Aqui no fundo nós temos uma edícula. Seria um dormitório, um banheiro. E uma área gourmet com churrasqueira. E a casa é todinha com textura. Olha só que bacana, né? Vou te mostrar mais alguns detalhes. E aí a gente vai ver a casa por fora e a distância da praia. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.